Começa agora! Diário Econômico Um oferecimento do Canal Rural Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil Apresentação Marco Caruso Fala turma, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2024 e esse é o seu Diário Econômico Eu sou Igor Kadiljak, economista aqui do grupo e estarei na apresentação do podcast durante essa semana Ontem tivemos o dia mais esperado da semana com a divulgação da inflação ao consumidor, de fevereiro, aqui e nos Estados Unidos O possível impacto desses números deixou o mercado com cautela pelo fato desses serem os últimos grandes dados econômicos antes da próxima reunião de definição da taxa de juros do FED que sai na semana que vem Aqui no Brasil, antes da próxima quarta, ainda conheceremos os últimos dados da atividade econômica em janeiro e é bem verdade que a nossa trajetória de juros está mais definida Bom, mas vamos lá Começando em ordem cronológica, o nosso IPCA registrou alta de 0,83% em fevereiro acima da nossa estimativa de 0,76% O grande destaque da divulgação foi o headline acima do esperado mas com uma leitura qualitativa mais benigno A melhora dos núcleos, aliada principalmente aos serviços subjacentes, foi animadora mesmo com esse panorama não influenciando o ritmo dos cortes de 50 pontos base do Copom Já nos grupos, como era esperado, os principais fatores de alta foram os reajustes sazonais das mensalidades e os combustíveis, devido ao aumento do ICMS Inclusive, a gasolina foi a principal variação do mês com um impacto de 14% na inflação Em sentido contrário, do lado baixista, os grupos de vestuário e artigos de residência apresentaram deflação Mas mais uma vez, o maior impacto individual negativo ficou com os preços das passagens aéreas que tiveram uma queda de quase 11% Com relação aos nossos números, acabamos descolando principalmente nos itens administrados e no grupo de alimentação e bebidas, que vieram pior do que esperávamos De toda forma, ainda vemos um cenário positivo para a alimentação nos próximos meses Olhando à frente, projetamos um IPCA de 3,7% em 2024 Indo agora para os Estados Unidos, o CPI cheio, que exclui alimentos e energia veio em linha com o esperado Por outro lado, mais uma vez, o núcleo veio acima das expectativas Ambos os números indicaram alta de 0,4% na margem Mas assim como foi por aqui, por lá, esse resultado mais salgado não assustou Até porque ele veio consistente com o processo desinflacionário E mesmo que essa inflação possa gerar uma narrativa diferente, até que ponto isso pode adiar os cortes de juros? Enfim, pelo menos foi assim que o mercado interpretou E aí, com as apostas de cortes de juros mantidas para junho, as bolsas firmaram alta No exterior, o destaque foi a retomada dos ativos de empresas ligadas à tecnologia e à inteligência artificial O nome da vez foi a Oracle, que registrou resultados acima do esperado no terceiro trimestre Mas a invidia, que comentamos ontem, também conseguiu surfar a boa maré Internamente, além desse cenário externo contribuindo Também pesou positivamente a recuperação das ações da Petrobras Após a sinalização de que o Ministério da Fazenda terá um assento no Conselho de Administração da companhia Só relembrando, isso é importante porque rever a decisão de reter os dividendos extraordinários É fundamental para aumentar a arrecadação primária do governo federal Que interessa, e muito, a Fazenda Ao que tudo indica, Rafael Dubos será o indicado pelo governo para ocupar a cadeira No lugar do ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende A indicação, assim como a distribuição dos dividendos, depende da Assembleia Geral Ordinária Que será realizada dia 25 de abril Para hoje, a agenda é esvaziada Mas se bem conhecemos o mercado, sempre tem um calorzinho Veremos Bom dia, bons negócios e sorte sempre Você ouviu Diário Econômico Um oferecimento do Canal Rural Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube Ainda não, 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 não Obrigado.